Não há dúvidas que essa pandemia vem gerando pânico em toda a população mundial. E para deixar as coisas ainda mais sinistras, ultimamente começaram a aparecer vídeos de várias partes do mundo e principalmente em países da América Latina, registrando os objetos, luzes e sons estranhos vindos do céu. Em diferentes cidades da Bolívia foram registrados objetos que muitos acreditam que seriam naves alienígenas. Em Cristo do Consuelo, algo de outro mundo, algo estupendo, em Cristo do Consuelo, algo de outro mundo, é um círculo, um ovni, isso sim é um ovni, um ovni, isso está fora do em Cristo do Consuelo, é um platinho volador, está estacionado em Cristo do Consuelo, se vê como cambia de color, isso está em Cristo do Consuelo sucedendo. Este outro vídeo foi gravado no Brasil, no rio Amazonas, próximo à fronteira com a Bolívia. . Segura aqui, Veltu, segura aqui, deixa eu passar masega, vai filmando com o dinheiro, Bota o dinheiro para terminar. . . . . Olha lá o lixo, meu. Olha, imagina que está grandão. Será que está feliz? Olha. Olha, trecho. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, mãe, é quatro. Nanu, é sério. Aqui, ou aqui, ou aqui. Nanu. Nanu, tu abriu o chuveiro, meu. Tu abriu o chuveiro, Nanu. Nanu, vê qual é o que eu estou, mãe. Eu estou abriu o chuveiro. Olha, mãe, olha. O que é o chuveiro? Não, não tem calor. Não, não tem calor. No México, moradores registraram luzes que ficaram por mais de uma hora no céu, sem se mover. Ah, por isso não tem uma estrela. Olha, aqui há uma estrela aqui, olha. Olha, aqui se aprecia. E é que a estrela não se vê aqui. Que tal que não são estrelas essas coisas? Não, não. Não, não, não são estrelas. Porque você está aqui, são estrelas. E também está lá, não. Não, não, não. Não, não tem calor. Ah, são as raras, então, que se movem. Ah, sim. Não, não, não. Ah, amor, que não. São os óbvios. Há duas luzes que se vê no céu. Ah, sim. Uma blanca e imóvel. Que se vê imóvel. E a outra... Mas a outra é amarilha e já tem um rato aí. E se move lentamente, mas se move. Mas não pode ser um helicóptero porque não avança. Não, não avança. Mas se move. Ou seja, se move lentamente. O que poderia ser? Essas são imagens gravadas no Equador. Outra imagem gravada no Brasil foi essa que deixou muitas pessoas intrigadas. Caraca, olha isso. Calma aí, não tá. Olha só, velho. Cara, eu sei que não é logístico voador porque não existe, mas parece muito. Caraca, que viagem. Cara, muito pode. Tá totalmente atrapalhando. Eu tô muito atrapalhando. Este outro também foi gravado no céu da Bolívia. Como estão, choquitos? Aqui estamos, em Oruro. E para que... Para que... Para que não me creem... Aqui há um... Objeto... Não identificado. Podem observar, não é uma estrela. Ah, se perdeu, se perdeu. Aí está. Ai, que c... Miren, 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 miren. Miren, miren. Vieron? No, no puedo creerlo. Estoy captando ahorita este vídeo. Estoy en mi casa. Miren, pueden observar la silueta. Y para que não vean que é um fotomontagem, nem nada. Fíjense. Desde que distância estamos. Justo ahorita estou em... Na ventana. Miren, podem observar. Esta é a la calle. E desde aqui vamos observar el vídeo. Estou com uma câmera, por se acaso não é um celular. Por isso posso fazer o zoom. Miren, 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 señores. Este es oro puro. Se va para mi página. Soyuto. No puedo creer. Bueno, la verdad no me sorprende, pero... Sí es increíble que este esté pasando. Justo cuando estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena. Estamos en ese momento tan triste cuando el COVID-19 está atacando a todo nuestro planeta y se suceden estos tipos de avistamientos. No peru, aconteceu algo ainda mais estranho. Durante a madrugada, pessoas de várias cidades do país gravaram luzes de diferentes cores no céu. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren as luzes não são normais e dizem com certeza que seriam naves alienígenas. Para alguns religiosos, esses seriam sinais do fim dos tempos. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL